Música Virar a página né, Paulistão acabou, não tem mais comparações, é uma outra competição, uma outra comissão, são outros jogadores, alguns jogadores remanescentes aí até da série C passada, Paulistão passado, mas com outros jogadores que estão para chegar, eu acho que agora é o momento de treinar, de trabalhar, de se encaixar né, para que no começo aí as coisas possam vir a dar certo, mas é um momento principalmente de ter paciência com aqueles que estão chegando, é uma nova comissão apesar de o Rodrigo e o Toninho já serem da casa, mas nós conhecemos, já sabemos como eles trabalham, tivemos a oportunidade de trabalhar com o Toninho ano passado aí em um jogo aí do Paulistão, então nós já sabemos mais ou menos aquilo que eles vão querer e a gente está bem determinado, bem focado naquilo que está para acontecer aí durante essa série C. Serginho, boa tarde, nesse tempo de descanso né, depois do Campeonato Paulista, essas mini férias que vocês acabaram tendo por conta da eliminação do Campeonato Estadual, você por ter contrato com o Botafogo, aproveitou ao máximo, reviu os familiares ou seu telefone tocou com possibilidades de deixar o clube, mesmo você tendo seu contrato garantido até o final da série C? Eu fiquei aí né, dois, três dias, depois fui para casa, que já fazia desde o Natal que eu não ia para casa, e fiquei treinando, depois fui fazer uma viagem com a minha família, a gente sempre tem, sempre é especulado em algumas situações, mas desde o início eu sempre demonstrei o meu interesse é ficar aqui, não quero sair, quero permanecer aqui no Botafogo porque eu quero, eu tenho essa meta de subir o Botafogo, quero ajudar a fazer parte desse grupo que vai subir o Botafogo esse ano para a série B, porque o ano que vem é um ano de centenário, então acho que tem grandes coisas para acontecer esse ano aí, acho que o Botafogo está no caminho certo, é um clube muito correto com os jogadores, e tem dado respaldo para a gente, acho que isso foi fundamental para que a gente pudesse fazer uma boa campanha no Campeonato Paulista, eu acho que na série C aí não vai ser diferente, acho que a gente está no caminho certo para poder fazer um grande campeonato novamente. O Serginho do segundo semestre de 2016, é um Serginho que pretende exatamente o que? Você está entrando no seu segundo ano de Botafogo, você, a torcida tem um carinho e uma dívida de gratidão muito grande por você, principalmente por causa daquele jogo contra a Terroviária em Araraquara, a torcida colocou muita expectativa sobre você e talvez você não tenha tido as oportunidades que gostaria de ter tido para poder desenvolver melhor a sua carreira aqui no Botafogo. Para esse segundo semestre aqui, é a hora do Serginho? Não sei dizer se é a minha hora, eu sei que eu vou fazer de tudo aquilo que eu puder, como eu sempre fiz nos treinamentos, acho que esse primeiro semestre não foi aquilo que eu esperava, joguei pouco, tive muita pouca oportunidade, acabei jogando alguns jogos, acho que só joguei o primeiro jogo, e entrei contra o Mirassol e alguns outros jogos há pouco tempo, e eu me senti muito incomodado com isso, apesar desse carinho que a torcida tem comigo, do respeito, é mútuo, mas eu quero fazer algo diferente, eu quero fazer algo mais, eu estou acostumado aos lugares onde eu passei sempre jogar, sempre me destacar, lógico, tem que aprender a respeitar as opções do treinador, não vim aqui com um contrato dizendo que eu tenho que ser titular ou não, mas eu estou me esforçando, eu cheguei no meu peso, cheguei igual a todo mundo, muito se falou aí, o pessoal brinca, negócio de idade, mas eu estou igual a todos, podem perguntar aí, e agora é a minha hora, se estiver lá dentro, vou dar o meu máximo novamente, como sempre dei nos jogos que entrei, procurar ajudar, acho que se eu tiver mais minutos, com uma sequência maior de jogos, acho que eu vou poder render muito mais, então acho que agora é procurar ter paciência, mas também respeitar as opções do treinador que está chegando, e procurar fazer o meu trabalho, acho que agora é o momento da gente se fechar, eu acho que o Botafogo precisa de todo mundo, não só do Serginho, não só do Samuel, não só do Neneca, não só do Vintinho, precisa de todo mundo, acho que é um momento que se todo mundo se fechar e todo mundo doar o seu 100%, não importa se for 10 minutos, se for 20 minutos, se for uma hora, se for o jogo inteiro, acho que cada um dando o seu melhor, acho que lá no final a gente vai conseguir o nosso objetivo, que é o acesso. Serginho, não querendo voltar lá atrás, o Botafogo terminou o Campeonato Paulista, com aquele gol que você fez na Araraquara, se livrando do rebaixamento, começou a Série C, um começo muito bom, e todos não colocavam o Botafogo como favorito, mas um time que foi criando corpo no decorrer da competição, chegou no jogo contra o ABC, não conseguiu. Dessa vez o Botafogo vende um ótimo Campeonato Paulista. Por conta disso, você vê que o Botafogo, em relação aos outros times, a gente pega o Mojimirim, que foi rebaixado da Série 2 para a Série 3, o Ipiranga caiu no Campeonato Gaúcho, o Tom Bense não conseguiu fazer uma boa campanha, o Tupi, apesar de ter caído para a Série C também no Campeonato Mineiro, oscilou muito. O Botafogo, por conta do Paulistão, entra como favorito, mesmo sabendo que a gente aqui sabe que não tem a base do Paulista, mas com os outros times eles vêm assim, você concorda? Acho que campeonato nenhum tem favorito. A gente vê o Campeonato Paulista hoje, você pega a ponte, começou também muito mal no Campeonato Paulista e acabou chegando na final. Então, o Campeonato não tem favorito, acho que tem competência. Se você montar um time certo, o time encaixar e as peças derem liga, você vai chegar o mais longe possível. Eu acho que o nosso momento é um momento bom pela situação que fizemos um grande Campeonato Paulista, mantivemos uma boa base de um, dois anos, desde a Série D, tem bastante jogador que remanesceu aí. Então, acho que agora é o momento daqueles jogadores que estão chegando se agregar o mais rápido possível e aquilo que o Rodrigo nos passar, o Toninho nos passar, a gente poder captar o mais rápido para o time da liga e a gente conseguir, por essa vantagem que a gente tem, acho que um pouco de estar um pouco mais entrosado do que as outras equipes, mas acho que não quer dizer favorito, mas acho que a gente está um pouco mais entrosado e que a gente pode fazer algo diferente, principalmente nessas primeiras rodadas aí do campeonato. Serginho, Neneca, Samuel Santos, Rodrigo Tizen, são pelo menos quatro dos mais experientes desse grupo, desse elenco, e esses quatro estiveram no Campeonato Brasileiro da Série C do ano passado e o resultado foi não conquistou acesso por um gol. se lhes for perguntado a você, a Samuel, a Neneca, qual o erro que não pode ser cometido ou qual o segredo para se dar bem na Série C e conquistar o acesso nesse ano de 2017, o Serginho teria que visão? Que nós temos que matar os jogos em casa. Acho que a lição que ficou do ano passado para esse ano é que nós temos que pontuar em casa, temos que fazer assim como nós fizemos no Paulistão, a nossa casa aqui tem que ser fundamental para a gente conseguir os nossos objetivos. Nós não conseguimos o ABC, bater o ABC aqui e eles foram felizes contra a gente lá. Então, esse é o detalhe. Acho que faltou o gol, eu até brinquei um pouco com o pessoal, falei, esse ano não vai faltar, esse ano não pode faltar porque a gente já ralou para caramba, a gente já passou por várias situações nesse um ano e meio que eu estou aqui. Eu acho que está na hora da gente almejar um acesso para uma Série B e colocar o nome do Botafogo onde ele sempre mereceu estar, que é lá em cima. Então, acho que isso que a gente está procurando passar para o pessoal que está chegando, apesar de ser um período de treino aí, mas aquilo que a gente já conversei um pouquinho com alguns meninos que chegaram. Então, é o momento da gente não deixar faltar nada. Acho que se tiver que treinar um pouco mais, vamos treinar um pouco mais. Se tiver que fazer um trabalho um pouco mais específico, vamos fazer. Porque a gente sabe que lá no final não pode faltar mais um gol. Vai ter que, pelo contrário, vai ter que sobrar gol aí.